Eu quero orar sempre com Jesus Na eternidade Ele me conduz E quando a luta tiver que enfrentar Ele estará pra me proteger Sustenta-me, pega minha mão Levanta-me, dá-me a salvação Descer com Ele é o maior tesouro Trabalhar pra Ele é a minha adoração Trabalhar pra Ele é a minha adoração Eu quero orar sempre com Jesus Na eternidade Ele me conduz E quando a luta tiver que enfrentar Ele estará pra me proteger Sustenta-me, pega minha mão Levanta-me, dá-me a salvação Crescer com Ele é o maior tesouro Trabalhar pra Ele é a minha adoração Trabalhar pra Ele é a minha adoração Amém Amém